Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Thiago Aquino Acabou mostrando para o seu público sua mais nova conquista Mas antes do meu dia o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez Que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, no dia de hoje o cantor Thiago Aquino São suas redes sociais, mais precisamente seus stories lá no Instagram Para mostrar todos os seus sonhos e seguidores Sua mais nova conquista, um aposto no modelo 2022 Achei super lindo E Thiago Aquino, velho, ele é muito merecedor de tudo isso que vem acontecendo aí em sua carreira Vou mostrar pra vocês os stories dele Para logo depois eu vou falar um pouco sobre esse assunto Estou me organizando aqui, gente, bom dia Pra assistir o jogo do Brasil Ali agora pra comprar uma camisa do Brasil, né? Tomar uma cervejinha gelada hoje, hoje eu vou comemorar Com certeza vai vir a vitória Ontem no campeonato musical, infelizmente, não veio a vitória Mas tem jogo ainda, né? Rapaz, o menino da minha banda tá... Tá botando torano em mim, viu? Pelo amor de Deus, me ajude E o meu azulzinho tá aqui, gente Sou apaixonado por esse carro Ó, lindo demais, né? Olha a cor desse carro Não tenho nem tempo de andar direito Vou andar hoje Carro lindo Ó Fala aí Eita barqueta Ó outra barqueta minha aqui, ó Panameira 2022 Com apenas sete... Vou virar vendedor de carro agora, quer ver? Quer ver? Vou vender esse carro Panameira 2022 Com apenas seiscentos e cinquenta Rodado, não tem nem mil Quem tiver interessado Manda um direct aqui Que eu tenho interesse, viu? Tenho interesse Não tô tendo tempo pra andar direito E eu vendo, viu? Zero, 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 zerudo Zerudo, zerudo O carro, zerudo, zerudo Zerudo Ó Que barqueta Mostrar pra vocês aqui, ó Gente Esse carro por dentro Ó Aqui Ó que máquina Zero, zero Zero Na verdade Seiscentos e quarenta Não, não passei Ou seiscentos Setecentos e quarenta e seis KM rodado Tá vendo? Setecentos E quarenta e seis KM rodados Tá vendo? Ele não tem nem mil Panameira Quatro Vou ligar esse carro Vou ligar esse carro Tá ligado Tem várias funções nele O eco, híbrido Saci Menta Altura Abaixa A regula Aumenta tudo aqui Ó Sem mexer direito ainda não Tem aquela função aqui também, ó Rapaz, esse carro é top de verdade Tem que respeitar ele Tem que respeitar ele A câmera de retop Ó Interessado Tem interesse em vender, viu Interessado só chegar pra mim aí No direct E o top desse carro aqui também, gente É que você encosta a porta assim, ó Ele vai lá e suga Todas as quatro portas só assim Ó que barco tá Barquita Joga Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Tiago Aquino mostrando seus dois carros ali na garagem Eu achei isso muito massa E aquilo que eu falei, velho É muito merecedor E que Deus continue abençoando a carreira dele Um cara que veio de baixo E eu lembro como se fosse hoje Inclusive quando eu contei com o Tiago Aquino Eu falei, pô Você lembra daquela vez, velho? Você mandou mensagem pra mim Naquela época você tinha uns 20 mil seguidores E eu acho que dois anos depois Aconteceu tudo isso aí com a vida dele Pô, isso é... É... Eu acho que é gratificante pra qualquer pessoa E aqui a história dele, querendo ou não Sirva de inspiração pra diversas pessoas Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje muito rápido aí pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Haticeu só Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí